A Maria Bonomi é uma artista que no início do seu percurso, ela começa com a gravura, com a xilogravura. Interessante que a Maria Bonomi usa um termo que ela diz que a gravura não é um desenho, porque no momento em que você está gravando, você tem uma intenção, mas que a madeira pode trazer um outro resultado. Ela parte para gravuras em grandes proporções, até a década de 60 ela vem com ritmo, mas a partir disso ela parte para essas gravuras em grandes dimensões e também com relação à questão da arte pública. Então a Maria Bonomi tem algumas obras espalhadas pelas cidades de São Paulo, entre elas de São Paulo, Avenida Paulista e na Estação da Luz.